Ô vô, o que você achou da cerveja? O que você achou da cerveja? O que? A cerveja. A cerveja tá boa, pelo amor de Deus. Mas não quero mais. Nem eu, não quero, não quero. Então não presta? Não quero, não gostei. Come aí, come. Não gostou? Não, não, não gostei. Eu falo isso pra ele comer, senão ele vai ficar socando em mim. Mas isso é muito bom. Eu não gostei, vô. Não gostei, não quero. Você tem cerveja pra tomar ainda? Eu não quero, vô. Eu não quero. Pode comer. Já quer dar pra mim, tadinho. Olha só. É, gente. Gratidão a todos que estão seguindo a gente. Estamos indo pra quase 400 mil seguidores. É muita gente. E no nosso Instagram, quando tiver 10 mil seguidores, os vídeos do Toicinho vai estar disponível tudo lá no YouTube, hein? Aquela, aquela ajudinha nossa. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.